oi meus amores sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal divinas receitas e hoje vou preparar um delicioso bolo para o nosso café da tarde então aqui pra começar a preparar nosso bolo eu tenho dois ovos que eu vou colocar aqui no liquidificador meia xícara de óleo xícara de 200 ml uma xícara de leite também na xícara de 200 ml e uma xícara de açúcar também a medida que eu estou usando aqui é tudo na xícara de 200 ml e meia xícara de chocolate em pó 50% cacau e vamos bater já bati aqui por dois minutos agora aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo na xícara de 200 ml também vamos bater uma xícara e meia e vamos despejar aqui o líquido que a gente bateu vamos misturar aqui com o fuê até dissolver bem a farinha aqui na massa já misturei bem aqui agora que tem uma colher de sopa de fermento em pó para bolo vamos misturar também misturei bem aqui eu tenho uma forma que mede 28 por 18 e eu vou colocar aqui a massa e vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos e agora vamos preparar uma calda para cobrir o bolo aqui eu tenho 400 ml de leite 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% e 2 colheres de sopa de açúcar e vamos ligar o fogo e vamos ficar mexendo aqui até ferver já ferveu aqui a calda agora vamos desligar e vamos deixar esfriando o bolo já passou agora nós vamos furar ele aqui com o garfo vamos colocar aqui a calda de chocolate que a gente preparou e vamos reservar reservado né tá hidratando aqui com a calda nós vamos preparar uma mousse de maracujá então nós vamos colocar aqui no liquidificador uma xícara do suco concentrado de maracujá eu estou usando ele em natura mas você pode usar também o de garrafa né o de garrafinha aqui tem uma caixa de creme de leite e uma de leite condensado uma lata ou uma caixa né você tiver aí e aqui eu tenho uma xícara de leite em pó e vamos bater por uns 2 minutinhos e agora vamos despejar aqui a mousse sobre o bolo olha gente que delícia estão gostando do vídeo? já curte deixe seu comentário diz aí se você gosta de bolo de chocolate com mousse de maracujá gente é bom demais e agora nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente 3 horas e o bolo de chocolate com mousse de maracujá ficou pronto e agora eu vou mostrar para vocês gente mas antes vou colocar aqui os granulados aí decora para decorar você decora aí do seu gosto e o bolo ficou pronto gente agora vamos ver como que ficou o nosso bolo e olha só que delícia gente vamos experimentar que delícia estão servidos meus amores que delícia gente façam aí depois deixa nos comentários e essa foi minha sugestão de hoje bolo de chocolate com mousse de maracujá uma delícia gente então um grande beijo para todos se você gostou compartilhe seus amigos para mais pessoas conheceram a nossa receita e um grande beijo para todos fiquem todos com Deus e eu amo vocês tchau 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 tchau